Você parece preocupado, anda meio angustiado Esqueça tudo isso e tente relaxar Afaste essa gravata, senão você se mata E a vida é muito curta pra desperdiçar Eu sei que não tá mole, pois tome mais um gole Libere do seu corpo tanta essa energia Venha para a brincadeira, o resto é besteira Se sinta como há muito, você não se sentia A vida é muito linda Pois venha proletar Você parece preocupado, anda meio angustiado Esqueça tudo isso e tente relaxar Afaste essa gravata, senão você se mata E a vida é muito curta pra desperdiçar E a vida é muito curta pra desperdiçar E a vida é muito curta pra desperdiçar